Se tu tá procurando o que assistir dentro da plataforma da Netflix, eu vou vir aqui e vou te recomendar algumas séries pra vocês estarem maratonando que são sériesinhas curtas, na maioria delas bem curtinhas, que dá pra assistir tranquilamente, não passa muito de uma ou duas temporadas e que com certeza valem muito o tempo de vocês. Mas antes, se tu ainda não conhece, seria muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o HDR e se tu gosta de conteúdo de cinema, aproveita e me segue pra não ficar de fora de nenhum vídeo novo por aqui até porque tem vídeo novo nesse canal toda semana. E sem muita enrolação, vamos direto ao que interessa. Essa listinha, ela tá bem completa, tá bem interessante, principalmente falando, eu admito pra vocês que a maioria das séries que estão aqui nessa lista, alguma delas, eu fiquei bem triste porque algumas foram canceladas então, tipo, literalmente, algumas realmente só vão ter uma temporada e vai ficar por isso mesmo. Mas, enfim, acontece. E aproveitando, antes de começar essa lista, comenta aqui já uma sériezinha aí dentro da plataforma da Netflix que vocês recomendam demais as outras pessoas assistirem, até porque toda recomendação é bem-vinda. A primeira série que eu vou estar recomendando aqui pra vocês é uma série chamada O Nevoeiro. É uma série baseada aí em uma ficção, se eu não me engano tem até um filme e tem, acho que até um livro sobre esse tema e que, querendo ou não, é uma série bem interessante. Uma cidade pequena acaba sendo tomada por um tipo de nevoeiro e que ninguém sabe o que tem de fato dentro desse nevoeiro mas a gente só sabe que, literalmente, parece que tem monstros, alguma coisa muito bizarra, muito assustadora dentro desse nevoeiro e tudo que tá dentro dele pode, literalmente, morrer em qualquer instante. É uma série bem diferente, bem mistérico, aquele tom bem de suspense que a gente gosta bastante e que, querendo ou não, sei que muita gente vai estar gostando. E essa série, ela acaba sendo bem curta, tendo só 10 episódios e é muito interessante pra quem quer maratonar. Agora, se você tá procurando uma série um pouquinho menor, eu vou te apresentar pra vocês a série Onisciente da Netflix. É uma série aí com 6 episódios que, querendo ou não, eu sei que muita gente vai gostar. Até porque a gente tá falando de uma série de ficção também, de um futuro distópico que tem muita tecnologia envolvida, lembra um pouco até uma vibe Black Mirror mas, uma coisa muito interessante sobre essa série é que ela é uma série brasileira. Então, a gente vai ter atores brasileiros, a gente vai ter toda essa coisa do Brasil e que realmente, tipo assim, não parece de fato uma série que foi produzida dentro do Brasil. Tem muito suspense envolvido dentro de um assassinato e que ninguém sabe o que aconteceu mas que realmente, em 6 episódios, a gente consegue entender perfeitamente sobre o que essa série é. Mas agora, se você é uma pessoa que gosta um pouquinho mais de, realmente, futuro distópico mas falando em questão aí de futuro pós-apocalíptico com zumbis eu vou te recomendar a série Daybreak. Essa série aí tem 10 episódios, é uma série muito fantástica, muito interessante e que eu, particularmente, gosto bastante. É uma série mais divertida, com um tom aí mais de brincadeira e tudo mais que, realmente, tipo, é um público um pouco mais juvial, digamos assim aí, chegando aí, por exemplo, aí meio que adolescente, digamos assim mas que, querendo ou não, dá pra se divertir bastante. E por, justamente, ser uma série que só tem 10 episódios a gente consegue assistir várias vezes e que, realmente, assim, é uma série bem tranquilinha de ver muito divertida e que, pra mim, eu admito pra vocês que lembra bastante o filme Amor e Monstros da Netflix também o que, por sinal, é uma recomendação muito boa pra quem quer assistir um filme aí de futuro pós-apocalíptico e rir bastante. Agora eu vou falar pra vocês uma das melhores recomendações desse vídeo que, na minha opinião, é a série The Society é uma série aí com 10 episódios que eu admito pra vocês que parte o meu coração falar pra vocês que essa série foi cancelada mesmo depois de já ter sido confirmada a segunda e terceira temporada e eles conseguiram cancelar mesmo depois disso. É uma série muito interessante que ela traz uma história muito bem redondinha muito bem interessante do começo ao fim Óbvio, são 10 episódios bem interessantes e que eu admito pra vocês que, por mais que, assim, passe anos que já tenham sido lançadas essa série eu gosto muito de rever essa série até porque parece que, realmente, eu não lembro de absolutamente nada depois de um tempo que passa. É uma série bem diferente onde todos os adolescentes são convidados a fazer um passeio escolar, digamos assim, né? Até porque a gente sabe que não é, de fato, adolescência e se serem, tipo assim, pessoal de mais ou menos 20 anos digamos assim enfim, e eles vão pra estados desse passeio só que no meio do caminho eles acabam tendo que voltar pra casa e no momento que eles retornam não existe mais ninguém na cidade além deles eles descobrem que todas as saídas dessa cidade que eles moram estão bloqueadas pela natureza e eles vão ter que, literalmente, arrumar um jeito pra viver em sociedade com todos eles dentro sem contar que acontecem mistérios e coisas bizarras e que eles estão tentando descobrir uma maneira de voltar pra casa, de voltar pros pais deles eu admito pra vocês que essa série, assim, ela é maravilhosa do começo ao fim eu sei que muita gente vai gostar principalmente da história e que eu sei que muita gente hoje em dia ainda sente aquela vontadezinha de, tipo Netflix, por que vocês cancelaram essa série? porque realmente tinha bastante público e eles resolveram cancelar eu ainda espero um dia pela volta dessa série acho muito difícil, sim mas eu ia adorar a vez agora só procurando uma seriezinha aí também com uma pegada meio de zumbi uma pegada realmente muito mais séria muito mais celebrosa, um pouquinho mais assustadora e, assim, muito frio eu vou recomendar pra vocês aí a série Cidade dos Mortos ela também é uma série bem curtinha então, realmente, dá pra assistir tranquilamente ela e, obviamente, é uma série, assim, que vai te deixar tenso do começo ao fim essa série eu gosto muito dessa série e todas elas que estão aqui então, assim, se você quer assistir uma dessas séries eu recomendo demais vocês e não se esquece de salvar esse vídeo porque realmente tem bastante variedade de séries pra vocês maratonarem dentro da Netflix e que realmente valem muito o tempo de vocês até porque são séiezinhas bem curtas e, infelizmente, algumas delas foram canceladas e, assim, me parte o peito falar isso mas, infelizmente, aconteceu e, obviamente, se você já assistiu alguma dessas comenta aqui embaixo o que vocês acharam porque, realmente, sim são séries bem interessantes dentro da Netflix e, agora, aproveitando que a gente chegou aqui no final desse vídeo se você gostou desse vídeo, aproveita e deixa o seu like se inscreve no canal ainda se não for inscrito e até o próximo vídeo tchau!